Começamos hoje por falar de um dos autores mais originais da novelística portuguesa contemporânea e de um livro, de um romance, acabado de sair, na Moraes. Trata-se de Casas Pardas, por Maria Velho da Costa. Maria Velho da Costa, podemos talvez começar pelo título e, portanto, pela epígrafe que é de Gil Vicente, e que eu cito, ou deixai de edificar tantas câmaras pintadas, moilavradas e douradas, que é gastar sem prestar, alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, não queirais ser genueses, se não muito portugueses, e morar em Casas Pardas. É precisamente aqui esta ideia que me parece importante do jogo teatral, através de todo o romance, e de Gil Vicente, parece-me ser um ponto de partida para a compreensão do seu romance. Será que realmente... É, de facto, que a primeira coisa que me surgiu do romance foi o título. Quer dizer, eu tenho sempre a dificuldade de explicar às pessoas porque é que o livro se chama como chama. Mas, de facto, eu fiquei muito... Fiquei muito interessada por essa ideia das Casas Pardas, até porque, para mim, o adjetivo pardo não é exatamente o cinzento habitual, tem uma comutação do Rosa, como aliás digo, depois dentro do livro. E era a primeira coisa que eu tinha antes de começar a escrever o livro, era o título, que teria que ser esse, e o tratamento de três figuras femininas em cruzado. Depois entrou muita outra coisa. Mas, de facto, dizer-lhe porquê é que eu me fixei a esse título, que ficou até ao fim, isso não lhe seja explicar. Pois, em todo caso, o Gil Vicente não vem por acaso, o título não é só um pretexto para o título, porque além do jogo teatral que eu creio que existe, até ao nível mesmo do jogo verbal, há um certo espírito crítico e social mais nítido do que, por exemplo, em Mãe da Média, parece. Mais nítido, sim. Mais nítido, mais voluntário e, às vezes, até com uma grande simplicidade de recursos. Utilizando uma grande simplicidade de recursos. E isso, para mim, acho que isso tem muito a ver com certos problemas, especificamente descritos, como foram postos pela vida, pela vida destes últimos dois anos. De facto, o livro passa-se no fim dos anos 60, portanto não tem nada, aparentemente, a ver com o 25 de Abril, mas a verdade é que eu não teria a necessidade de falar tão claramente e quase às vezes tão brutalmente certas figuras da rua Lisboeta, com motivo, se não tivesse sido todo esse tempo em que tantas vezes me foi posto o problema escrever claro ou não escrever claro, ou mais claramente escrever para o povo ou não escrever para o povo. Portanto, há um aspecto desse livro que tem mesmo a ver com toda uma reflexão que eu tentei fazer sobre o que é escrita, o que é que é escrever, para quem é que se escreve, porquê é que se escreve. E, de facto, fossem encontrar aí neste texto, tem zonas de uma legibilidade, tem zonas muito mais fáceis de ler do que tem, por exemplo, de facto, a Mano. Por outro lado, e para terminar, eu creio que, através dessas três personagens, há uma espécie de antagonismo citado por campo. Porque, no fundo, a personagem que permanece no final, é que ela diz que é que você dá uma certa grandeza, é Elvira, que é a mulher do campo, que vem para a cidade e que se mantém no entanto. Não, o antagonismo não é de cidade-campo. O antagonismo é, ou pelo menos é o tanto é que fosse, entre verdade e mentira. Ou trajetória para a verdade e trajetória para a morte. Porque há uma figura que se chama Mary, que é uma figura privilegiada e profundamente desgraçada. Portanto, enquanto profundamente desgraçada, não será privilegiada, mas que o é de facto. E depois há outras duas figuras que estas se complementam, que é alguém que está a fazer a trajetória para ser escritor, que é ainda muito jovem, cujo origem de classe é alta também, e há alguém que é de uma origem de classe muito baixa, afim, está em exceção para a pequena burguesia, mas não é por isso que é boa. Não é por isso que é boa, porque você encontra figuras de pequena burguesia, que são muito madinhas, nesse livro, que são mesmo replentes. Mas encontra uma outra figura que tem aquilo que eu chamo, aquilo que tem também a jovem intelectual, que é uma espantosa avidez de viver e uma espantosa generosidade. Portanto, o que eu quis que fosse o conflito, seria mais entre duas atitudes face à vida. Uma, uma certa condenação à morte, e outra, uma certa condenação à vida. O que não deixa de coincidir, apesar de tudo, com esse, digamos, esse choque, digamos, entre duas formas de viver. Mas que é também o contraste, não é só cidade-campo, mas é também entre rua e sala. Até ao nível de linguagem. Este livro tem linguagem de rua e tem linguagem de sala.